Para você renderizar a sua cena, selecione algumas das cenas em sua Viewport, clique em Perspective, vai em Render Setup ou simplesmente pressione F10. Perceba que no Common Parameters você tem as opções de renderizar apenas um único Frame, todos os Frames ou Frames Alternativos. No momento iremos renderizar apenas um Frame. Veja as opções de tamanho de resolução para sua renderização, selecione a que mais se adequara ao seu trabalho. Coloque aí uma resolução de 640x480. Não esqueça de marcar a opção Force to Sider, para renderizar o outro lado do objeto, que pode não ser renderizado se essa opção não for marcada. Ainda temos a opção de salvar o arquivo, que seria salvar formato de vídeo, como opção. Formato em AVI, para isso, seria renderizado alguns Frames, e você teria que marcar a opção Range. Seriam renderizados os Frames a 100. Ou também Active Time Segment. No momento iremos renderizar apenas um Frame. Essas são as configurações básicas de renderização. Clique em Render para ver o seu trabalho renderizado. Clique em Render para ver o seu trabalho renderizado.